E morreu na madrugada de hoje em Belo Horizonte o jogador do Corinthians, William Moraes, de 19 anos, que estava emprestado para o América Mineiro. Ele foi assassinado depois de supostamente ter reagido a um assalto quando voltava para casa de uma festa. Uma testemunha reconheceu três suspeitos que já foram detidos pela polícia e assumiram a autoria do crime. Dirigentes do América estão no Instituto Médico Legal para tomar as medidas necessárias para a liberação do corpo do jogador.